Eu sou o poeta Ivaldo Lima, do sertão Sergipano. E nessa obra magnífica, o Evangelho segundo o Espiritismo, em poesia, coube a mim. Deixo uma mensagem em torno do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O texto de hoje é O Homem Inteligente. Cuidado com a diferença entre o ter inteligência e o voo da sabedoria. Esta sempre é demais. Percebe de longe, faz. E a inteligência só cria. Mas quando em parceria, na luta do dia a dia, o homem sabe a missão, agulsa os seus sentimentos, multiplica os seus talentos e conquista a salvação. Faz-se exemplo cristão, não mede a elevação e reluz com a humanidade. Sabe que tudo é empréstimo. Daí, todos os seus gestos agradam a humanidade. Contra os germes da ruidade, luta com severidade, afinal tem consciência. O que sábio tem a mais, são empréstimos morais, ajustado à inteligência. Independente da crença, vivencia a indulgência em meio ao desajustado. Onde os gritos de clamor requerem atitude, amor do inteligente encarnado. Já nas cestes escalados, nas tendências, nos recados, conforme a vossa missão. Quem canta, veja o que canta, pois tudo que se faz, planta e se colhe com precisão. Verás no alcance a mão, comumente, multidão, religiosos, ateus, por várias causas, caídos. Revoltados, arrependidos, sedentos do amor de Deus. Faíscas dos saberes teus, casaco que ampara os seus, gotas que acalmam a guerra. E dos seus conhecimentos, insultos e instrumentos que lhe farão o sal da terra.